A descolonização das relações internacionais foi o tema principal da 17ª semana do curso, que aconteceu entre os dias 23 e 27 de setembro na PUC-SP. A programação contou com uma série de palestras e atividades com o propósito de construir um espaço dedicado ao debate de temáticas internacionais. A importância desse evento, acho que esse ano, temática da descolonização das relações internacionais, ele traz muito à tona do que são os debates contemporâneos que a gente tem enfrentado de uma perspectiva crítica. Então, eu acho que ele mostra as caras mesmo do nosso curso aqui na PUC, um curso bastante humanista, com uma crítica ao funcionamento de dinâmicas sociais, econômicas, políticas. E esse evento, com essa temática, perpassando as várias mesas e esse esforço de juntar pensadores que pensam a partir desse lugar de fala, eu acho que ele potencializa esse lugar de resistência que está sendo tão necessário nesse contexto que a gente está vivendo. Muitas vezes na sala de aula a gente aprende muito sobre a perspectiva eurocêntrica das relações internacionais, americanista e tudo mais. E dessa vez a gente quer dar um olhar diferente, um olhar daqueles que normalmente não têm voz. Nós construímos privilégios para determinados grupos sociais. Então, debater a universidade e se colocar à disposição para discutir isso significa reconhecer os seus próprios privilégios, que são constitutivos dessa instituição, e se dizer aberta a trazer não só novos sujeitos, mas também trazer a possibilidade desses novos sujeitos produzirem outros discursos sobre questões clássicas, questões já consolidadas, mas também sobre questões novas que são deixadas de lado porque muitas vezes você não tem incentivo a partir desses novos sujeitos para que esses debates se travem dentro das instituições. É um curso muito elitizado, geralmente, porque a gente fica muito nessa discussão mais de Europa, Estados Unidos, as grandes potências. E quando a gente começou a organizar, lá em maio, a nossa primeira ideia foi trazer essa discussão das relações internacionais para fora um pouco da caixa. Acho que a ideia de pensar a descolonização nas relações internacionais era importante não só para pensar a descolonização da disciplina de relações internacionais, que também tem um histórico de ser associada à atuação das grandes potências, mas também, se a gente for pensar em termos de política mesmo, o próprio processo de descolonização e de reafirmação de uma autonomia, seja dos corpos, seja da sociedade, seja do Estado. Muitas vezes as discussões que a gente tem aqui dentro da universidade estão muito dentro de uma realidade, de um eixo Rio-São Paulo, que não é a realidade do Brasil e não é a realidade de muitos lugares. Então, trazer essas pessoas de fora e promover esse tipo de debate de economia política, principalmente, que é o tema de hoje, que traz todas essas conotações que vão muito além do que a gente entende por economia, é fundamental também. O curso de relações internacionais acaba tendo esse papel, essa função social de levar para o grande público os debates que a gente está tendo na universidade. De nada adianta a gente discutir isso em sala e ficar trancado dentro dos nossos muros.